Música A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a própria EPG, abre inscrições dos cursos de especialização, mestrado e doutorado da UEL 2019. As informações com Kátia Peruzzi. São 47 cursos de especialização, 35 programas de mestrado e 22 de doutorado. A inscrição deve ser feita pela internet. As informações sobre os cursos e o processo de seleção estão disponíveis na página da própria EPG no site da UEL. Música